O lago que alaga, o lago que alagou A cachoeira na ladeira, a enxurrada na ladeira Água rolava as pedras e lambia o chão A cachoeira pega sua embarcação Um povo que trabalha a vida inteira Em pró de um lar, em pró de um lar Um segundo é alagador Só pra devastar, 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 devastar Destrói o passado, o presente e até mesmo o futuro Do ex-sistema e do mundo capitalizou, não me iludou Eles não vão mudar, parar de roubar, me levam no cacete Escondem a sujeira embaixo do tapete Fome, miséria e corrupção Sem falar em mãos da discriminação De classe social, de crença e de cor Por isso é que eu clamo Por justiça, paz e amor Salve do Senhor e o Senhor Esse poeta libertou Já, 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 já Deu liberdade pro pensar Já, 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 já Deu liberdade pro pensar Já, 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 já Deu liberdade pro pensar Pro pensar, pro pensar Então pare pra pensar Então pare